Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Só você O frio da madrugada Coisa linda Saudade Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Essa próxima te marcou Muitas gerações Solta a voz Fred Deixa comigo Joré Assim Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta amor Falta você minha vida Com a gente Vem viajar no meu corpo Trago sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Explode mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso de você Aqui Amor Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Me dar prazer Vem me dar prazer Obrigado.